11 horas e 50 minutinhos e olha, a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo estendeu o prazo de pedidos de isenção do IPVA de 2022 para pessoas com deficiência até o dia 28 de fevereiro do ano que vem. A Melissa Alcântara volta a falar com a gente, então explica Mel, como é que ficou isso? Olha André, essa medida atende a um pedido do Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo também da Secretaria de Justiça e da Secretaria da Pessoa com Deficiência. O objetivo é que haja tempo aí do sistema do IMESC de realizar os exames periciais das pessoas com deficiência. Para pedir a isenção do IPVA, a pessoa que se enquadra aí no PCD deve acessar o site imesc.ipva.pcd.sp.gov.br. No site é necessário fazer um cadastro e depois fazer o agendamento da perícia. O pagamento do IPVA-PCD fica suspenso da data da solicitação de isenção até a decisão final sobre o pedido. Caso a isenção seja negada, o imposto vai ser lançado e o proprietário tem, então, 30 dias para fazer o pagamento sem a cobrança de juros ou de multas. Quem anotou, vou repetir o endereço. Pega lá o celular e tira uma foto. imesc.ipva.pcd.sp.gov.br. O prazo, então, vai até o dia 28 de fevereiro. Andréa. Dado o recado, Melissa. Obrigada. Obrigada. Obrigada.